Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, vamos analisar o inglês, não de uma pessoa, de algumas pessoas, do grupo BTS. Então bora lá. Wait, did you mean BTS? Bom, antes de começar o vídeo, já clica em gostei, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E embaixo do meu ebook também 10 Segredos para Falar Inglês, se você ainda não tem. Então vamos lá pro nosso vídeo de hoje, que não é um brasileiro. Geralmente eu faço esse quadro analisando o inglês de brasileiros. Mas pegamos aqui um grupo, na verdade, nem uma pessoa, que é de outro país. Eles são sul-coreanos e na verdade são, acho que são 7 pessoas, né? Mas eu vou analisar eles de uma forma em geral, né? Como um grupo ali, um vídeo onde estão todos falando inglês. Ou tentando, vamos ver sobre isso. E esse vídeo é em parceria com o Cambly. Pra quem não conhece o Cambly, o Cambly é uma plataforma de ensino de inglês online. Onde você encontra tutores pra você conversar, praticar ali a sua conversação em inglês. Ou seja, praticar o inglês ali mesmo que você vai precisar na vida real. Quando você for viajar, fazer uma entrevista de emprego, ir pra um trabalho que você precise de inglês. Morar fora, enfim. Conversar com pessoas de diferentes culturas, diferentes países. É importante você saber essa prática na vida real. Inclusive, vocês sabem da importância do inglês, né? Pra carreira, eu sempre falo sobre isso aqui. Pra morar fora, pra fazer o intercâmbio, pra viajar pra outros países. Conseguir conversar com outras pessoas. Inclusive, eu só tive as experiências de morar fora. Nos Estados Unidos, no Canadá. Porque eu tinha inglês. Porque eu conseguia me comunicar com as pessoas. E pra quem não sabe, o Cambly agora também tem aulas em grupo. Sim, eu sempre falo do Cambly aqui com as aulas particulares. Mas o Cambly também tem aulas em grupo. O que é uma ótima oportunidade pra você conseguir, de fato, praticar aquela vida real. Ou seja, tem pessoas conversando com vocês de diferentes culturas, diferentes sotaques. Então, é legal você ter essa experiência pra você conseguir conversar com outras pessoas. E saber como se portar nessa situação. Como conversar num ambiente de trabalho, numa viagem, num intercâmbio, enfim. Inclusive, eu fiz uma aula em um grupo. Onde vocês vão poder ver agora um pedacinho da minha aula. Pra vocês verem na prática. Que eu conheço eles, mas é mais como os flas e os filhos, do que eu lembro. Sim, eles se vestem e é sempre como um outdoor. Eu acredito que Toronto é talvez, se não, a cidade mais multicultural ou diversidade do mundo todo. Eu diria que Toronto é provavelmente o número 1, literalmente. Mais do que New York, às vezes, né? Mais do que New York, mais do que Miami, mais do que... Porque talvez a maioria das populações são imigrantes que emigraram. Eu acho que sim. Sim, sim. Muito legal, né? Poder ter essa experiência e conversar com pessoas de diferentes sotaques, diferentes culturas. Você consegue, de fato, praticar ali na vida real como é conversar com outras pessoas em inglês. E eu vim aqui contar pra vocês que a melhor promoção do ano do Cambly está no ar. 56% de desconto em todos os planos. Gente, tem planos a partir de R$65,00 por mês para uma hora de aula por semana. E tem também planos Cambly Kids com o preço mais baixo da história, saindo por R$129,00 por mês. Mas ó, a promoção é por tempo limitado e pode acabar a qualquer momento. Então, clica aqui no link da descrição, vai lá e aproveita. Então, vamos lá analisar o inglês do grupo BTS. Que, inclusive, casa muito bem que a gente acabou de falar agora sobre as oportunidades de carreira, né? De morar fora. Porque eles são sul-coreanos, né? E muito provavelmente eles viram essa necessidade de aprender inglês para poder fazer entrevistas, para poder divulgar o trabalho deles, né? Porque o inglês acaba sendo a língua que todo mundo vai entender. Então, eu vejo também aqui o inglês na vida deles como uma ótima oportunidade de trabalho, de carreira, né? Isso que eu achei bem interessante. Uma coisa que eu já percebo aqui é que eu percebi pelos vídeos que, principalmente, um dos integrantes só que fala inglês. Ou que, pelo menos, domina a linguagem, né? Os outros acabam falando uma coisa ou outra. Percebo que eles entendem. Às vezes, eu não sei se eles estão entendendo ou se eles têm um ponto. Porque eu vejo que eles estão sempre com um ponto aqui nas entrevistas. É, mas eu percebo que eles conseguem entender. Mas, assim, quem fala mesmo é um integrante que, obviamente, eu não vou saber o nome deles. Eu até já vi o nome de cada um, né? Eu não vou lembrar, obviamente. Uma coisa que a gente já consegue reparar, ainda mais assistindo, já assisti, né? Quase tudo. É que parece que aprender inglês há pouco tempo, né? O que eu achei até interessante porque não parece que é uma caminhada de muitos anos. Até porque eles parecem ser bem novos, né? E eles ainda estão nesse processo de, talvez, aprofundar no inglês, aprimorar, né? Então, obviamente, eles têm bastante sotaque ainda. Todos os outros, muito. O do meio é um pouco, ali, mesclado. Às vezes, ele fala com a pronúncia e o sotaque mais parecido com o de um nativo. Mas dá pra ver bastante a língua nativa dele, o que não é um problema. Claro, né? Contanto que não atrapalha a comunicação. E eu falei tudo isso pra falar justamente essa questão da comunicação. Eu percebo que, às vezes, quando eles falam inglês, eu não entendo o que eles estão falando. Ou seja, é aí que a gente já começa a esbarrar no problema do entendimento, da comunicação. Se a comunicação não está acontecendo, aí, sim, a gente precisa revisar erros de pronúncia, né? De entonação, talvez. Ou de juntar as palavras que não estão saindo da forma que é pra sair. Aí, sim, a gente precisa ver. Então, por exemplo, aqui, quando ele fala o título do vídeo, ó... Se eu estivesse só ouvindo e não estivesse lendo, eu acho que eu não entenderia essa palavra. Porque é auto-complete. Auto-complete. I-complete. Eu talvez entendi I-complete e não auto, tá? Ó. Auto-complete. Auto-complete. Isso aqui é diretamente do dicionário, tá? Way beyond auto-complete. Talvez atrapalhe um pouco a comunicação. Claro que muita coisa dá pra entender pelo contexto, mas pra gente ficar ligado nisso pro nosso inglês. Quem é BTS? Quem são membros de BTS? Então dá pra ver que ali, ele falou, deu pra entender perfeitamente, né? Dá pra ver que ele fala um pouco mais pausadamente, né? Pra ele talvez se concentrar um pouco melhor. Quem é BTS? Quem se juntou a BTS em ordem? RM é o primeiro. E aí, Suga. E aí, J-Hope. E aí, J-K. 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 Aqui dá pra entender perfeitamente o que ele tá falando, sem problema nenhum. Quem é BTS? O próximo que ele falou? Quem éhm! HD' afternoon. Mrs-K. Vice. L-V-A-F gente não é o próximo de né? K- Switch, now it's about to talk about BTS! Aqui, quando ele fala do que houve birthday, e eu entendi pelo contexto, mas talvez se tivesse um pouco mais isolado, eu não entenderia. Do you wanna come to my birthday party? Você vê que algumas palavras, talvez por questão da super diferença de língua, né gente? É um outro alfabeto, então assim assim, é um outro. Outra parada Pra eles aprenderem inglês, acredito que seja muito mais difícil Do que pra gente aprender inglês Então, acaba que algumas palavras Os sons, né Som do P, do T, do B Acaba sendo muito diferente Do que eles tem na língua nativa Porque eu nem conheço a língua nativa deles, né Não posso fazer nenhuma comparação do que eu não conheço Mas acredito que os sons, né A forma que você pronuncia os sons da língua dele Do inglês, sejam totalmente diferentes Eles tem que aprender uma língua completamente do zero, né Então, quando eu falo isso Vou fazer uma comparação com o português Quando a gente tá saindo do português pro inglês A gente tem ali o som de B, por exemplo Baby É o som de B como em Beliche, né É o mesmo som de B, baby É o mesmo som, mas talvez pra eles nem Existam os mesmos sons na língua deles, né Então, isso pode ser uma dificuldade maior, claro Então, a próxima Can BTS members play instrument? Sim, senhor Um pouquinho Ok Can BTS members swing? Oh, isso é bem Você conhece o Métrio Pyeong? Eu sou bem Eu sou bem super inglês, puxar uma conversa, dar uma explicação muito longa sobre alguma coisa, aprenda uma frase-chave. O que é frase-chave? Que você vai usar para muitas conversas. Nossa, que legal! Ou, meu nome é tal, eu moro em tal lugar. Ou, que horas são? Frases, palavras, ou pedi para repetir, pode repetir, por favor? Então, aprender essas frases são essenciais para que você comece. E isso dá um pontapé inicial na sua conversa. Gente, eu fazia muito isso, quando eu estava, inclusive, morando nos Estados Unidos, que eu estava longe de saber o que eu sei hoje do inglês. E eu fazia isso, eu aprendia muito essas frases-chaves, né? Para poder conversar com as pessoas, naquele momento que eu não sabia o que falar, que travava tudo, que eu ficava, meu Deus, não sei mais continuar a conversa. Eu tentava buscar alguma frase dessa. Ou então, pedir para a pessoa, fale mais sobre isso. Isso me dá mais tempo de pensar, né? Ou, caramba, é mesmo, eu não sabia. Aí a pessoa vai falando mais alguma coisa. Então, pesquisa essas frases, né? Meu Deus, eu não sabia. Oh, meu Deus, realmente? Eu não sabia disso. Pronto, saiba essa frase. Por mais que você não saiba falar super várias palavras difíceis, conheça o básico. O básico bem feito, gente, ajuda demais. Demais. Em vez de você querer saber como falar paralelepípedo e chave de fenda, cara, esquece essas coisas, né? Primeiro, foca no básico. Pergunta que horas são, como é que você vai, tá tudo bem com você, tá se sentindo melhor. Are you feeling better? Enquanto com uma pessoa que tava doente, aí você não sabe o que fazer, o que perguntar. Pronto, já pergunta isso, ela já vai falar, porque eu tava sentindo assim, blá, blá, blá. Já vai pegando algumas palavras do que ela mesmo disse pra já usar quando você for responder, quando você for continuar a conversa, tá? Isso é muito importante. Aqui ele já falou, nossa, muito bem. It's so good to be back. Entonação, ritmo. Eu acredito que isso seja até mais recente, ó. Essa daqui é há um ano. It's so good to be back. Mas ele falou muito bem, sinto mais confiança e vê frases-chave. Estou muito bem, obrigada e tal. Isso gerará uma outra aparência pro seu inglês. Aqui ele já tá falando de uma coisa que é, assim, uma coisa meio interna, não vai dar pra entender assim muito o contexto. Então dá pra perceber que ele se comunica com frases que ele já ali estudou antes, previamente, pensou. Eu acho que é um pouco difícil pra ele sair de uma... sair do base, sair do automático e ir pra uma conversa que ele não estava planejando. O que é tudo bem quando você tá no começo, né? Assim, ele consegue o objetivo dele, que é se comunicar ali na entrevista. Mas olha só quanta coisa eles acabam perdendo de poder passar pros fãs, de poder explicar sobre a carreira deles, sobre, enfim, sobre o trabalho deles, porque eles não conseguem se expressar muito em inglês, né? Ah, Cintia, mas eles podem falar na língua deles e ter uma legenda. Sim, mas a conexão com as pessoas é diferente. A gente acaba perdendo muito quando a gente não consegue se comunicar em inglês em situações específicas. Neles, no caso deles, pra alavancar a carreira deles internacionalmente, né? Porque eles não querem alavancar a carreira deles só na Coreia do Sul. Se fosse, eles não estavam aqui fazendo entrevista em inglês. Então, quando você quer ter uma carreira fora, né? Quando você quer um trabalho nos Estados Unidos, no Canadá, é importante falar inglês. Quando você quer viajar pra fora, é importante pra você sair daquele raso da viagem e você conseguir conversar com as pessoas, entender como as pessoas vivem lá, poder, sei lá, conversar com alguém num café, entender melhor da cultura, ter um momento ali que você vai lembrar pra sempre da sua viagem. Então, é importante. Aqui a gente vê muita dificuldade deles se comunicar e você vê que eles não... A entrevista deles, assim, é mais o entrevistador falando. Eles não têm muito o que compartilhar porque eles não conseguem muito compartilhar inglês. Mas uma coisa que fica de aprendizado aqui é se você tá no começo, assim como eles, que eu já percebi pelos comentários aqui que eu vi que eles estão aprendendo inglês agora, né? Que eu acho que eles não sabiam quando eles começaram a carreira, é foque em frases que você vai poder usar pra várias situações, né? Ah, estou muito bem, obrigada. Como você vai? Ah, muito obrigada por ter me convidado. É um prazer estar aqui. Aprenda essas frases porque isso vai te dar uma certa confiança, uma certa tranquilidade de continuar a conversa. E aí você vai, enquanto a conversa vai se desenrolando, você vai conseguindo pensar e estruturar um pouco melhor as suas frases. Mas é claro que tudo isso só vai funcionar se você praticar. Você tem que estar constantemente praticando e tentando fazer isso dia após dia pra você conseguir ter essa prática e na hora você conseguir falar rápido, né? Então, por isso que o Cambly vai te ajudar bastante pra isso. Então, clica aqui no link da descrição pra você aproveitar lá o desconto e comenta aqui quem mais vocês querem ver. Nosso vídeo ficou enorme hoje. Quem mais vocês querem ver aqui no Analisando o Inglês. Coloca aqui nos comentários, tá? Clique em gostei, se inscreve aqui no canal, não esquece. And see you next video. Bye, bye.